Vamos lá rapaziada, não consegui resolver, na verdade consegui, tem um motoca trazendo de São Paulo pra cá mas ele vai levar uma hora e meia, duas horas pra chegar, eu já vou ter que tá partindo então eu vou ter que voltar outra vez, mas pelo menos a bomba vai tá aqui mas aproveitando que eu tô aqui, deixa eu matar uma curiosidade que o pessoal talvez tenha ficado no último vídeo e que eu fiquei também, que o Mineiro vai explicar vamos bater um papo aí Mineiro? Vamos! A gente vai bater um papo de alguns assuntos esse vovão é DC, eu quero saber dele também mas deixa eu arrumar um lugarzinho aqui ó, que você vai contar a historinha pra nós Mineiro, por que que você mudou? É o seguinte, por que que você veio parar aqui? O que que acontece? Eu tava até bem lá, eu gostava de lá Entendeu? Eu sou grato pela vida do Júnior, pela vida do Alexandre, pô gente boa só que os vizinhos não gostavam de mim Imagino também né Entendeu? Por que? O que que acontece? Um dia, duas horas da manhã, eu quebrou um caminhão, eu fui lá abrir pro cara pôr o vizinho pra dentro Pra dentro Aí outro dia, onze horas da noite Aí começaram a surgir denúncia, vai Eu tomei duas multas, quase tomei a terceira E você pega muito caminhão que até por segurança quando você engatar ré ele ainda fica Agora imagina isso de dia, de noite, de madrugada Então meu, tirando isso não teve problema nenhum Porque você tava ali instalado, o Júnior é o rapaz do galpão É um depósito de material que tem na frente, ele cedeu um espaço lá E o Mineiro tava lá o que? Já fazia um ano? É, ia fazer um ano Ia fazer um ano Fizeram até baixo assinado pra caçar o alvará, velho Aí se caçasse o alvará, aí eu tava na roça Porque, como é que eu ia tirar nota fiscal? Pra receber, eu ia só trabalhar? Eu vou te falar que é um problema sério isso com o vizinho A gente já teve quando a Tonimec era em Pinheiros Meu pai ficou lá 25 anos Nunca teve problema nenhum, tinha alvará, tinha tudo Aí mudou pro prédio do lado um rapaz que trabalhava num órgão aí que não vem nem ao caso E ele fez que fez que fez que infernizou Ele fechou um boteco que tinha na esquina Ele fechou uma adega que tinha ali do lado Ele fechou a oficina do meu pai Prédio próprio, com toda a documentação, com tudo Mas o cara conseguiu bloquear a oficina Num dia que tava trabalhando Chegou lá pra prefeitura, meteu os blocões de concreto e bloqueou a oficina Meu pai quase morreu do coração E vizinhança, então Entendo perfeitamente Mas confesso que aqui você tá mais bem instalado que lá, né? Tá Estrutura, até o layout do espaço, né? É Cabe os caminhões de um lado ou outro É basicamente o mesmo Só que aqui é mais bem distribuído, né? Exato, o layout da oficina é melhor, entendeu? Entendi Lá era um beco e um hélio Rapaz, eu tirava leite de pedra pra manobrar com os caminhões, velho Imagino Então aqui ficou melhor pra trabalhar Tem alguma coisa ainda pra sair de lá, né? O Coelho tava falando Tem A gente precisa vir algumas coisas ainda de lá pra cá Mas o bruto Tô vendo o Volvo Com o EDC que a gente gravou outro dia O bruto tá aqui Você já tá conseguindo trabalhar aqui? Já, já tô trabalhando aqui Chegou esse Volvo Chegou essa dele Chegou a S10 Tem uma Mercedes Tem mais uns ali fora que tá esperando Tem um serviço agendado Pra aqui uns três meses ainda Então tá bom O que trapou muito é que eu tive meio perrengue Aí ficou só os dois meninos, velho Esses dois meninos é forte Porque eles devem segurar a onda É isso aí Dentro do possível Você até contou Você tava com um problema de dor mesmo, né? Dor Coluna que travou de novo? Não, foi o bendito do meu fazedor de criança Eita Aí lascou Aí lascou Não sei nem se pode falar isso Não, nem problema Eu já tive um negócio quando eu fazia Quando eu era mais moleque Varicocellis Mano, doia pra caralho Uma inflamação Ah E o trem incha Fica gigantesco É Então Então vamos falar Esquece teu saco Deixa teu saco de fora da conversa Vamos contar então o que você Meu Eu fiquei curioso do vovão Porque quando a gente andou lá O caminhão Foi pra dar uma revisada em tudo Mas eu cheguei aqui Tá até sem cabeçote Dá pra mostrar Falar alguma coisa dele aí Quem vai ser bom pra falar Porque o Coiada acertou tudo com o cliente Até a venda, Coiada Até a venda Você acertou com o cara ou não? Eu tinha pegado um serviço Mais clean E o Coiada pegou um serviço Mais completão Mais completo Aí o Coiada acertou com o cliente Um serviço mais completo Então bora lá Sai Mineiro Mineiro Pega a vassoura e a pá ali Que o Coiada agora vai falar pra nós Então o que que tá acontecendo aqui Nesse vovão Por que que desmontou isso aí tudo E quando que eu posso levar ele pra casa Ué Essa questão você tem que acertar com o seu servo É Essa daí eu vou falar que é uma questão Que acho que não vai rolar não Mas que dá vontade de fazer Uma proposta doida Dá Mas pelo que o Mineiro tava falando por cima Coiada Aumentou né Do serviço Que era o básico Que precisava fazer Pro que ele decidiu fazer né Aumentou O que veio aqui O caminhão Pará né Acho que ele é 97 É Caminhão de 97 né Tudo original Até os plásticos Do limpador Do quebra-sol Lá Sim Tudo original Nem o plástico Aí o cara colocou A fábrica que colocou né Sim Fica com água muito tempo Antigamente o povo não usava aditivo né Era água Água Torneira mesmo Água 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 Às vezes colocava óleo solúvel As mangueiras começavam Então chegou a dar A mesma coisa de comer as camisas Igual deu no motor do nosso lá Ainda nós não sabemos Porque nós não Não arrancou as camisas ainda Temos no processo Porque como vai dar um trato no motor Tive que desmontar o motor Praticamente inteiro Com ele no lugar Mas vai dar um trato o que Você fala na estética Ou vai fazer a retífica no motor todo Na estética Ah na estética Na estética Então além de estar zero O cara quer deixar o bagulho bonitão É aqui eu vou arrancar o carro por fora Depois O radiador já foi lá Já pra fazer a limpeza né Varetação Sim Os trens que precisam Aí eu vou isolar tudo Eu vou repintar o motor Com ele no lugar mesmo Com ele no lugar Aqui pra vocês verem ó Que não é mentira a parte original Eu lembro que tinha Retorno da turbina Isso aqui ó Sim Nunca tinha tirado a braçadeira Nunca tinha tirado a braçadeira daí Ô Cunhada Posso falar uma coisa Qual que é o nome do cliente aí Seu certo Você falou Fala pra ele Que depois de fazer isso aí tudo Mano tá merecendo uma pintura hein Olha A pintura tá queimada Meu Isso daqui deve ser um PU Se der É a tinta original É então Se der uma lixada Uma polida Já deve levantar bastante o brilho Mas se não Uma pintura aí Olha eu falando Olha a merda que eu falei Ele podia dar uma pintada Não é pintada não, mano É a pintura, cara Que isso Que isso Aí Aqui ainda falta uns caninhos pra tirar Tá vendo? Igual da lubrificação no compressor Arrancar as polias Pra já separar Pra mandar pros cromos Certo Pô, vai ter cromado Aí o Mineiro falou no outro vídeo Que ele vai Montar esse caminhão Revisar tudo E usar pra trabalhar Não vai usar pra trabalhar Acho que ele vai trabalhar um pouquinho Mas o vizinho que ele falou pra mim É tranquilo, né? É, vai puxar o que? Papel higiênico? Porque, mano Ele não vai colocar isso aqui pra trabalhar A carga dá 12 mil quilos 12 mil Não dá o peso de um truco O caminhão Isso aqui é pra puxar o que? 40 Tá aqui escrito aqui, ó Deixa eu ver se tá aqui Ah não, tá no banco ali Que eu tirei Mas olha, mostra a interna Nesse A galera, ó Eu vou deixar o outro vídeo A gente andando Caminhão, tudo Eu vou deixar o outro vídeo Que vocês vão ver em mais detalhes Mas, meu O caminhão é zero Simplesmente zero, zero, zero Até os tanques ele tirou, mano Os tanques Tinha uns tanque de alumínio, não era? Vai por de inox De inox? É, vai por de inox Estou tentando pra fazer pintura Mas vai trocar alguma coisa de motor? Só tirou o cabeçote? Vai trocar as borrachas de camisa, né? Como vai sacar as camisas Vai trocar as borrachas de camisa, né? Os retentores de válvula Porque esse óleo aqui, ó Tava vindo do coletor Sim, eu lembro Tem uma junção ali no coletor É, então o retorno O óleo tava descendo pelo retentor de válvula E escorria nos coletor Então o cabeçote completo Troca os retentores, tudo A juntinha de cabeçote, né? Que tirou o tempo nova Sim, sim Não existe reaproveitar a junta de cabeçote Fala de novo, fala de novo aí, meu carrega Não existe reaproveitar a junta de cabeçote E tem gente que ainda bate na tecla Que dá pra reaproveitar Não faz besteira Não queira, ó Deixa eu dar uma dica Não queira economizar com besteira Porque você vai criar problema Você vai criar problema pra quem tá montando Depois do seu carro Seu caminhão, sei lá Até de carro Você desmontou um cabeçote Você tem que planear Você tem que trocar junta Às vezes o pessoal pergunta Pô, mas não dá pra aproveitar Você tá fazendo uma economia meio burra Porque vai dar problema Às vezes a planea nem é 100% preciso Você leva lá, o cara confere a planea Dá uma limpada, entendeu? Sim Porque às vezes ele não empenou Não deu o robô do lugar Sim, mas ele até tem uma certa diferença Que cada motor tem uma especificação Se o cabeçote der uma alteração De 0.10 Você pode montar aqui Não tem problema Mas, meu Se você fizer planea Colocar junta boa De boa qualidade De preferência Uma junta genuína Aí sim Você não vai ter dor de cabeça Se falar em caminhão Nem se fale ainda, né Caminhão ainda é feito pra trabalhar E parece que o motor Adiz nessa questão de montagem É mais melindroso que o gasolina É, né É mais melindroso que o gasolina Ele é mais bruto Mas é menos melindroso Ele é mais conjeitoso Então, na próxima vez Que nós viermos aqui A gente vai conseguir acompanhar A evolução do EDC Vai Vai, já já Eu já tô arrancando as camisas Aí já pra conferir Se vai realmente Dá trocar as camisas também Ou vai ser só os anel de camisa Entendeu? Então, Coelho Faz um favor pra mim Pede pro mineiro Você tem meu celular Vai me avisando Gui O vovão tá pronto Não deixa ir embora Que eu venho gravar ele pronto Você não responde eu Não, não respondo Eu não respondo nem minha mulher, mano Tentando a mensagem que eu recebo aqui Eu recebo por volta De umas 100 mensagens por dia Às vezes eu acordo duas, três horas da manhã Eu vou tentar responder todo mundo Mas não consigo Mas eu vou Quando você mandar do vovão Manda Gui, o vovão tá pronto Vem aqui pra você Filmar ele antes de ir embora Coloca aí nos comentários Se vocês querem ver esse Volvo Antes Durante Durante De antes Vocês viram comigo O vídeo de durante Vocês viram no canal Do MG Disco Que o Coelho vai gravar E o vídeo de depois Vocês podem ver comigo também Se vocês marcar bastante Quer que eu volto Eu volto aqui Eu tenho que voltar aqui Um monte de vez Na semana que vem Eu já tenho que voltar de novo Pra não resolver o problema Da bomba injetora Que o burrão aqui esqueceu Você não tá entendendo? Mas você sabe uma coisa? Você sabe uma coisa? Ah Sabe como é que a vida Cresce bonita? Como? É fazendo merda Que aduba a vida, filho Sabe o que o Coelho tá falando isso? Se você não viu o vídeo Semana passada Semana passada eu vim aqui Pra gravar com o Mineiro Pra nós resolver A questão da bomba injetora Porque eu tenho um lugar Pra levar aqui próximo e tudo Só que eu esqueci Que a bomba injetora Tava comigo lá na Tonimec E não foi brincadeira Não foi zoeira Eu tô aqui gravando Esse segundo vídeo Vou gravar um terceiro Porque eu tô esperando O Motoka trazer ele lá pra cá Mas pior que não vai dar nem tempo A bomba vai chegar aqui Mas eu vou ter que ir embora Pra São Paulo Então é isso Fazendo cagada Que se aduba a vida A minha então tá bem adubada Porque mano A minha também Nossa senhora Por isso que a minha clara é florida Nossa senhora Bom, mas acompanha o Vovão Lá no canal da MG Diesel Eu volto aqui E Coyada Vou te atender Vou ver tuas mensagens Deve ter umas atrasadas aqui Eu vou responder pra você agora Timo Galera Grande abraço Até o próximo vídeo Obrigado mais uma vez Valeu Coyada Pelo conteúdo E por você não ficar chateado Com o Mica Eu não Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau